Hoje ela não quer ouvir sons de amor Ela quer ser hardcore no meu boy Hoje ela não quer ouvir sons de amor E ela quer vir do mal, de uma dor Hoje ela não quer ouvir sons de amor Ela quer ser hardcore no meu boy Hoje ela não quer ouvir sons de amor E ela quer vir do mal, de uma dor E ela disse vem cá mas não me prometas que vais ser o melhor no meu pódio Porque eu já te imagino imaginares o que vais fazer comigo em position number four no teu Ford Então não sejas o melhor do meu pódio Eu só quero que venhas hardcore no meu boy Comigo é just fuck, just friends Como calado e pode ser que eu te deixe continuar no meu body E aí eu vejo-lhe a suar, tipo é cardio E ela pergunta qual é o plano, motherfucker Não vale pedir ajuda, é one-to-one, motherfucker É lua cheia mas eu quero sentir o sun, motherfucker Ela diz run, motherfucker, run Run, motherfucker, sem muito melasso Hoje eu quero love songs, yeah Hoje o meu body está à procura da ação, yeah Vem só deixar o jog done, motherfucker E ela disse eu do teu mundo, eu senti tanta tua falta Vem brincar em mais um round, já só me falta tirar essa roupa E eu disse tu, tu andas a fuck around Já não quero ir mais com calma, é verdade que as a 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 Hoje ela não quer ouvir sons dela Ela quer ser hardcore no meu body Hoje ela não quer ouvir sons dela E ela quer vir do mal, de uma dor, yeah Hoje ela não quer ouvir sons dela Ela quer ser hardcore no meu body Hoje ela não quer ouvir sons dela E ela quer vir do mal, de uma dor, yeah Eu disse eu não sei bem qual é o objetivo Mas fica esta noite e eu dou-te um motivo Pra ficares in love right now Ela disse tu sabes o que me motiva Vou pegar em ti, nesse teu motivo E usá-los, oh my lord Ela é a dicter da minha, dicter tipo cá Eu disse a ela, sou teu drug dealer Que é que precisas, que é pra fumar isso tudo Ela disse fire É porque hoje ela não espera que eu seja É porque hoje ela está à espera de um sol É porque hoje ela não quer ouvir sons dela E you know, yeah, yeah, yeah Yeah baby, you know Porque ela sabe quando eu shi E agarram lá em casa não dá pra fazer muito barulho Fuck, yeah baby, you know E ela já me veio dizer que vai me fazer pecados, yo Tô na casa dela equipado E a gente sabe que esse jogo não acaba nunca, yeah, yeah Yeah Tu, tu, tu Não queres sons de amor, então vem, vem Hoje ela não quer ouvir sons dela Ela quer ser hardcore no meu body Hoje ela não quer ouvir sons dela E ela quer vir do mal, de uma dor, yeah, yeah Hoje ela não quer ouvir sons dela Ela quer ser hardcore no meu body Hoje ela não quer ouvir sons dela E ela quer vir do mal, de uma dor, yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah